A gente viaja agora ao vivo para a Europa, o Prêmio Nobel da Paz premia o ativismo civil na Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. Luca Bassani com a gente por aqui. Bem-vindo, Luca. Boa sexta-feira, hein? Quais os detalhes? Quem foram as pessoas premiadas e qual o prêmio nesse difícil desafio, hein? Boa sexta-feira a você, Adriana, ao Tiago, a todos que nos acompanham. O Prêmio Nobel da Paz foi dado hoje, foi anunciado pela manhã para três diferentes pessoas. Uma pessoa e duas organizações. O bielorrusso Aless Bialyatsky, ele que foi um ativista desde os anos 90 contra o regime ditatorial de Alexander Lukashenko, inclusive ficou preso já por três anos, entre 2011 e 2014, e voltou a ser preso depois das novas manifestações em 2020, recebeu exatamente por lutar pelas liberdades civis dentro da Bielorrússia. Esse país que é considerado por muitos a última ditadura da Europa, que segue aquele mesmo sistema, com o mesmo presidente, há quase 30 anos. A gente vê que também na Rússia há a Fundação Memorial, que investiga todo o passado de crimes de guerra da União Soviética, uma fundação que foi fundada exatamente em 1987, quando ainda existia o antigo país socialista, e hoje também fala sobre todas as faltas de liberdade que a população civil tem na Rússia, considerando o regime do presidente Putin, que bloqueia a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Ao mesmo tempo que a Fundação pela Liberdade Civil da Ucrânia ganhou também esse prêmio, representando o país, sendo aquele país que lutou pela democracia na Ucrânia, lembrando que o país passou por uma revolução em 2014, e hoje tem sido essencial na divulgação e na investigação de crimes de guerra cometidos pela Rússia dentro do território ucraniano. Esses três países que fizeram parte da antiga União Soviética têm laços muito fortes, linguísticos, culturais, religiosos, e que seguem aí ainda um caminho bastante difícil. Exatamente por isso que a organização premiou esses três indivíduos, duas fundações e uma pessoa individualmente, o Aless Bialyatsky da Bielorrússia, esse prêmio que será entregue no dia 10 de dezembro, uma cerimônia que tem na Noruega, exatamente no dia do aniversário de Alfred Nobel. Muitos ativistas, inclusive, dentro da Bielorrússia, pedem a libertação de Bialyatsky, que inclusive continua preso, e quem sabe poderá ser liberto com um gesto de misericórdia do próprio governo. Algo que talvez seja um pouco improvável, mas a gente vê que essa questão da guerra da Ucrânia novamente aparece na questão internacional, agora também no Prêmio 9.